As privatizações foram boas para o país? Para o povo? Desde a década de 90, o argumento dos governos para a venda das empresas estatais é pagar a dívida pública. As telefônicas foram entregues à iniciativa privada e hoje são campeãs em reclamações. O transporte foi privatizado e é cada vez mais caro. A Embraer e a Vale do Rio Doce foram vendidas a preço de banana. Depois de privatizada, a Vale causou os maiores desastres ambientais que já ouvimos falar. A privatização da eletricidade do Amapá causou o apagão. Perdemos empresas lucrativas, que geram riquezas que hoje vão para o bolso dos grandes empresários. Além disso, as privatizações causaram desemprego e a precarização do trabalho. A dívida pública aumentou e todas essas vendas foram marcadas por corrupção. Agora, o governo Bolsonaro e sua base parlamentar querem privatizar os Correios, o SUS, a Eletrobras, a Petrobras e rodovias. E também querem aprovar a reforma administrativa, que facilita a privatização da saúde, da educação, da água e de outras áreas importantes. É preciso lutar contra a privatização e contra a reforma administrativa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL